Olá pessoal, estou aqui mais uma vez no YouTube Bom, eu vou falar Primeiramente Eu fui numa festa aí pessoal Olha, já faz tempo que não acontece isso comigo Mas É uma festa aí de De barco e tal E Lá tinha barquinho, tinha uns caras cantando, beleza? E Assim Dei uma muvuca lá cheia de gente No lugar lá, dentro de barracas assim Que estavam andando, meus amigos meus E eu fiquei pra trás e meus amigos lá na frente estavam andando Cara, vocês não acreditam O que aconteceu, cara? Assim Uma menina Estava atrás de mim Ela passou a mão na minha bunda, cara Eu fiquei impressionado Eu falei, putz grilo, cara Pô, passar pode passar, mas Passa e sai correndo É foda, né, irmão? Tem que passar e dar um beijo, entendeu? Aí pode, né? Vai passar a mão e sai correndo É foda Aí quando eu tinha olhado A menina já Estava correndo lá pra trás Ela falou, puta, que que é isso, cara? Que que é isso? Aí beleza Aí Depois eu descobri que ela Ela estava passando a mão na bunda dos caras Só pra Pra ganhar assim Ah, eu passei na mão na bunda de cara de 10 caras hoje Essa tipo de competição As amigas dela falavam pra ela assim Ah, duvido que você passe a mão na bunda daquele cara lá E ela ia e passava Tinha um cara lá Um fortinho lá Que eu peguei ela no fraco, cara As amigas iam cochilando pra ela E ela assim Ela falou que vai, vai Aí sai correndo lá E passou a mão na bunda do cara, cara O cara ficou putz da vida O cara ficou olhando do lado assim Porque assim Quando ela tinha passado a mão na bunda do cara O cara tava num lugar assim Cheio de homem, né? E ele não percebeu que era ela E porque ela passou a Colocar a mão por trás de um cara lá E passou a mão na bunda dele E ele ficou olhando pro cara Sem saber Acho que deve ter pensado assim Deu ter uma liada aqui na minha equipe Porra Aí fudeu, cara Ele saiu fora Saiu fora vazado Mas sacanagem daí, cara É uma sacanagem fudida E passar sim A mão pode passar Não Tem que beijar Dá um beijo Assim ainda pode passar a mão Mulher, tá? Mas nem, cara Nem apolada Cara, se eu tivesse namorando Ele ia bater na outra Tá fudido